Nos últimos anos foram registradas 149 tentativas de viagens ao continente negro Destas, apenas 5 foram bem sucedidas e tiveram sobreviventes A taxa de sobrevivência é de 0,04% Um indicativo da hostilidade que o continente escuro tem com os forasteiros Mas claro que o que move o espírito de um caçador é a exploração e a descoberta E com essa ideia em mente surge uma grande dúvida Por que Isaac Netero, presidente da associação dos Hunters Proibiu a viagem em direção ao continente escuro Ele mesmo foi duas vezes ao local O que Netero trouxe do continente? Qual o motivo de fechar o local para novas explorações? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente para eu trazer mais um vídeo de Hunter Hunter, desta vez discutindo sobre Netero e suas viagens ao continente escuro Duas viagens, uma oficial e outra sem registros O que Netero trouxe dessa? Ele trouxe alguma calamidade do continente? Por que ele proibiu as viagens? Já que ele é presidente da associação dos caçadores Aqueles que exploram e desbravam o mundo Assiste até o fim, tem muita informação legal nesse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Escreve o que é manganático, dispara o like E agora com vocês, todos os segredos das viagens de Netero ao continente escuro Netero se formou nas artes marciais aos 46 anos Foi treinar em uma montanha E durante seu tempo lá, ele mostrou toda a sua gratidão às artes marciais E fazia uma série de 10 mil socos e orações diariamente No primeiro dia de seu treinamento, levou mais de 18 horas para completar os 10 mil socos Após a conclusão desse ritual, ele entrou em colapso de exaustão E caiu em um sono profundo, apenas para acordar no outro dia e repetir os 10 mil socos Essa se tornaria sua rotina diária pelos próximos dois anos Um dia depois que esse tempo passou, Netero percebeu que embora tivesse completado seus 10 mil socos O sol ainda não havia se posto E mais dois anos depois, aos 50 anos Netero se tornou capaz de realizar o seu ritual em menos de uma hora E como resultado de todo esse treinamento, ele passou o tempo extra em oração Um desenvolvimento que o levou à iluminação E então Netero desceu à montanha E tornando ao dojo onde ele tinha iniciado a sua formação como artista marcial Apenas para demonstrar a sua força Seu tempo de treinamento na montanha havia permitido a ele a habilidade de golpear mais rápido Do que a velocidade do som Para espanto de todos os seus espectadores E entre seu público estava o grão mestre do dojo Que acabou indo às lágrimas ao presenciar o poder bruto e graça Trazidos pelo treinamento que Netero fez O homem então desabou aos pés de Isaac Netero Implorando para ser treinado e oferecendo o título de grão mestre em seu lugar Netero então aceitou e o dojo começou a ensinar O Kung Fu Shingen Yu Esse é o início da grande jornada de Netero E depois dele se tornar um hunter Netero se juntou ao grupo Seirin Que em tradução livre virou o esquadrão puro paladino E participou de duas misteriosas expedições em direção ao continente negro Uma das quais não oficial E voltou vivo nas duas vezes Esse é o ponto Deveras curioso e interessante Pois das cinco viagens catalogadas e que trouxeram uma calamidade para o mundo humano Netero não surge em nenhuma delas como registros A viagem que ele fez com Zig Zoldick e Linné Não possui qualquer registro Segundo a fala de Jim Freaks no capítulo 344 Então essa viagem do trio não é oficial Que torna tudo muito estranho Dentre as outras cinco Netero não aparece como membro de exploração Depois que seu filho Bionetero Cuja existência ele manteve em segredo Embarcou em uma expedição semelhante a cerca de 50 anos atrás Netero ordenou que ele nunca mais se aventurasse no continente negro novamente Enquanto ele estivesse vivo E convenceu o Vecico a tornar o lugar uma área proibida Até mesmo para a associação dos caçadores se aventurarem Com isso surgem algumas dúvidas A primeira é que o que Netero encontrou no continente em suas viagens Ele trouxe algo com ele A segunda pergunta é por qual motivo Netero proibiu a viagem de exploração no novo mundo e no continente escuro Como não há registros de qual viagem oficial Netero participou E nem mesmo nessa oficial alguma calamidade estava envolvida Podemos apenas olhar as dicas dadas na série E uma delas é o seu próprio filho O navio Baleia na viagem atual com o Bionetero Parece rumar para um lugar muito específico Um lugar onde os Estados Unidos da Saherta enviaram suas forças de elite Em uma expedição ao continente escuro no passado Nessa viagem eles atravessaram o norte do lago Mobius e acabaram em um mar de árvores Depois de adentrar 400 quilômetros nessa selva Eles encontraram as ruínas de uma cidade antiga com um labirinto misterioso Foi lá que eles encontraram algumas ervas capazes de curar 10 mil doenças diferentes E onde conheceram Brion, a arma botânica e o guardião destas ruínas Que os destruiu sem qualquer esforço Deixando apenas dois sobreviventes E Bionetero pode estar tentando refazer a jornada que seu pai fez no passado O que reforça isso Que eles vão passar por esse local Aqui no capítulo 359 Steiner, nomeado pelo Vincis como guia de Bionde Depois de embarcar no navio baleia Se depara com o verdadeiro destino desta expedição ao continente A cidade labiríntica onde Brion reside Ele aconselha os seus companheiros de cabine a estudarem esse labirinto Pois um deles pode ter de substituí-lo caso Steiner venha a morrer Porém não dá pra saber se a viagem oficial de Netero realmente faz parte destas 5 catalogadas A viagem não oficial e sem registros Possivelmente é a que ele fez com Zig e Linet E deve ter sido sua primeira jornada em direção ao novo mundo Talvez nessa viagem Zig possa ter trazido Nanika Que se parece muito com uma AI, uma das calamidades Já Netero pode ter trazido consigo quem sabe as vestas mágicas Como Bins, que é secretário pessoal do presidente da associação Hunter E auxiliava o presidente a organizar os vários assuntos dos quais a associação estava envolvida Apesar de Bins afirmar que trabalha com Netero há cerca de 20 anos E essa viagem de Netero com seus companheiros foi muito antes disso Talvez Bins tenha sim vindo da viagem oficial que Netero fez ao continente Bins possui uma aparência de um feijão É desconhecido se ele é um humano ou não O que indica realmente que ele possa vir a ser uma besta mágica Desde que conhecemos a família Kiriko Eu realmente me pergunto qual é o estado dessas feras mágicas conscientes no mundo humano de Hunter x Hunter Entre sua falta de presença na sociedade e os empregos Similarmente fora dos olhos do público Tanto a família Kiriko quanto Bins Trabalham para a associação dos caçadores E até mesmo o filho de Kiriko acabou indo trabalhar com a família Zoldik Eu não ficaria realmente surpreso se eles eventualmente se revelassem Como uma classe talvez oprimida vivendo as margens da sociedade humana E com origem vinda do continente escuro Agora quanto a escolha de Netero em fechar o continente a novas viagens É deveras interessante Mesmo sua falta de vontade de ir ao local também é curioso Já que Netero queria um oponente digno por sua vida toda Sabemos que Netero é o usuário mais forte de nem de Hunter x Hunter A força do presidente pelo menos no seu auge não pode ser refutada Pois os fatos são claros Ele é a única pessoa viva que sobreviveu a uma luta contra Maha Zoldik O avô de Kirua e que pode acabar sendo o próprio Zig Zoldik Zeno Zoldik também reconheceu as suas habilidades como superiores Netero tem o respeito de outros usuários de nem Inclusive seu filho respeitou sua ordem de não viajar ao continente novamente Enquanto o presidente estivesse vivo Sua destreza e sua iluminação no Nem supera todos os outros usuários Nem que já vimos aparecer Por ser um caçador Netero tem um tipo diferente ideal Oponentes fortes Seu objetivo para se tornar um caçador Era procurar um adversário onde ele possa dar tudo de si na batalha Então por que ele teme o continente escuro? Porque Netero deu a ordem proibindo qualquer pessoa de viajar em direção ao novo mundo Na verdade Netero não teme o lugar Apenas não vê nada de bom que possa sair do continente escuro Netero explorou duas vezes o continente E parece que essa aventura deixou uma espécie de gosto ruim na sua boca Já que o continente escuro está mais inclinado a sobrevivência Do que encontrar e enfrentar oponentes poderosos Netero estava procurando realmente um oponente habilidoso e imbatível para lutar contra O que ele encontrou foi apenas uma batalha dura e incrivelmente cruel Contra a mãe natureza Contra a qual ninguém consegue vencer E um ponto curioso é que muitos não notaram Mas nessa página bem emblemática Que mostra bem a natureza selvagem do continente escuro No canto dessa página Você pode ver as três silhuetas de Netero, Zig e Linê Tão pequeninos que parecem grãos de areias perdidos entre o perigo crescente Então em vez de encontrar inimigos como Meruen Netero provavelmente encontrou coisas como Nanika, Helbels, doenças estranhas e monstros enormes Coisas que são realmente muito perigosas e poderosas Mas não de uma forma combativa Eles podem ser facilmente mortos em uma luta Mas são tão perigosos por diversos outros motivos E eu acredito que ele cresceu em força indo para o continente escuro Mas foi a força para suportar aquele ambiente hostil Bem como a sua força e tenacidade para explorar incessantemente o local E para evitar que Hunters avaliassem suas habilidades nem sobrevivendo a uma viagem ao continente E mesmo que essas pessoas trouxessem novas calamidades ao mundo humano O personagem mais forte de Hunter x Hunter Proibiu novas viagens em direção ao novo mundo Então é isso meus amigos Netero proibiu a viagem ao continente escuro Primeiramente por conta das calamidades Que poderiam destruir toda a raça humana Visto que Nanika pode fazer já um grande indício de ser uma AI E você olha o tanto de morte que aconteceu Você fica realmente espantado As calamidades são um grande problema Mas Netero também não encontrou oponentes dignos Se caçadores querem se testar contra oponentes poderosos Eles podem achar no mundo humano Oponentes dignos e a altura No continente escuro é apenas sobrevivência e selvageria Oponentes fortes com toda certeza existem Mas o ambiente hostil impossibilita você de conseguir localizar isso Antes de perder a sua vida Já Netero pode ter trazido realmente bestas mágicas Eu duvido que ele trouxe alguma calamidade consigo Pode estar envolvido em algumas das 5 oficiais Não há qualquer registro ou menção dele participando destas viagens Mas não dá pra descartar que ele foi duas vezes Uma sem registros e uma oficialmente E é isso, pergunto pra vocês Qual viagem Netero participou Deixa aqui embaixo, quero saber os seus pensamentos Meus amigos, até os próximos vídeos Valeu por assistirem Tchau 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 Tchau